Nós começamos a nos organizar reivindicando muitas necessidades das mulheres. E sabe que a gente conseguiu algumas vitórias dessas? Desde o início da ocupação, as mulheres foram presentes em todos os atos, protestos, mutirões, e tudo em busca do objetivo, de ter uma moradia digna. Quando eu resolvi transicionar definitivamente, foi um momento difícil na minha vida. Eu me divorciei da minha esposa e foi uma decisão de luta mesmo. Eu abri mão de muita coisa, de muito privilégio para entrar numa luta que eu sabia que ia ser dura, que eu sabia que ia ser difícil, mas que o resultado é emocionante e é algo que valeu a pena. Eu sabia o que eu era, porque eu nasci em 64, então eu cresci durante o regime militar, não tinha formação, mas eu, desde o jardim da infância, eu queria ficar com as meninas. Eu me identificava com aquele universo, daí furia uma tada que eu não podia, porque eu tinha que ficar com os meninos, porque eu era um menino. Depois, com 13 anos, eu tomei hormônio feminino, porque eu queria que o meu corpo mudasse, como os corpos das meninas estavam mudando. Meu pai percebeu meus seios crescendo, me levou no médico, aí eles me convenceram a parar. Aí eu terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito, mas levei essa questão trans, fui levando uma vida dupla, desde pequenininha, ocultando a maior parte da minha vida, ocultando das pessoas como eu me sentia, o que eu era. No Direito, comecei a atuar dentro de grupos LGBT, de lutas por direitos, discussões e tudo. Dali surgiu a questão da empregabilidade, e juntei um grupo de pessoas e começamos a discutir, e surgiu a ideia do transempregos. A importância, para mim, da transemprego, do trabalho que a gente faz, é justamente servir de porta, de ponte aí nesses abismos que existem, de desigualdade, tanto sociais quanto econômicas. Hoje, uma pessoa trans que consegue furar essa bola e consegue entrar numa universidade, não importa nem se é de primeira linha ou não, ela não vai ficar mais sem estágio. Durante a pandemia, a gente viu muito isso, de pessoas que conseguiram emprego, porque abriram muitas vagas remotas, e quando elas conseguiram emprego, elas falaram, finalmente, agora, além de ter a minha casa, posso ser eu. A sociedade precisa mudar, precisa acolher a mulher. Aqui funciona o nosso banco União Sampaio, O Banco União Sampaio, ele é uma iniciativa de economia solidária, para fortalecer o bairro, o comércio do bairro. A gente procura favorecer a mulher, porque o banco não é uma iniciativa só econômica, é uma iniciativa social também. Então, ela pega o Sampaio, leva lá no comércio, e esse comerciante, ele fica um período de 30 dias, e a compra que foi feita em Sampaio, ele vem aqui e retira o real. Existe o empréstimo para pequenas despesas, até 300 reais, onde o banco não cobra juros. Além disso, existe um juro pequeno, de 1% a 3% no máximo. A ocupação começou em junho de 2013, no terreno do Itajaí. Aí, sofremos vários despejos lá, e aí o último foi bem violento. Na verdade, acordamos com a tropa de choque, 7 horas da manhã, eles estavam sem as identificações, e atacaram a gente com bomba, gás, teve pessoas agredidas, grávidas, crianças. E após esse despejo, a gente entrou numa trégua, fez uma trégua com a prefeitura, para a gente não ser mais despejado, nós iríamos procurar um outro terreno para poder ocupar. E aí fizemos várias pesquisas, e encontramos esse terreno aqui, perto do Terminal Varginha. Aí viemos 150 pessoas para cá. E aí foi que a gente descobriu que era um terreno da CDHU. Com uma semana, a gente já tinha mais de 3 mil famílias aqui. Quando a gente fez o plano urbanístico, a gente deixou alguns espaços livres, para ter um equipamento público. Então, agora, com a pavimentação, esse espaço que nós deixamos tem mais ou menos 600 metros quadrados. E aí estão fazendo uma pracinha. Nessa pracinha vai ter uma quadra, e aí tem outros equipamentos, talvez de ginástica, de brinquedo para as crianças. Vinha um grupo de mães dizendo que não tinha sido atendida no hospital. Estava grávida e não tinha pré-natal. Aí conseguimos entrar na luta por um hospital, que é o Hospital de Campo Limpo. Esses grupos foram se fortalecendo e foi aí depois criada, assim, legalmente, constituída legalmente a União Popular de Mulheres. E nas questões, por exemplo, da violência, nós passamos a ir nas delegazias e falar com os delegados. Mas uns delegados muito ruins. Eles falavam que nós éramos culpadas, porque andávamos de saia curta, mostrando as perninhas, e que era por isso que tinha tanto estupro, que tinha tanta violência. E como as mulheres vieram muito pouco alfabetizadas, nós já tínhamos uma história da nossa juventude que nós alfabetizamos no Paulo Freire e fomos perseguidos. Então nós começamos tudo de novo a dar aula de alfabetização. E até hoje a gente dá aula de alfabetização. Nós temos cinco salas. Em outubro de 2020, eu resolvi fundar a Casa da Mãe Solo. A ideia, o objetivo da Casa da Mãe Solo não é ser assistencialista, mas poder empoderar as mulheres, principalmente as mães solos, que têm mais dificuldade em busca de realização profissional. Muitas querem fazer faculdade e não conseguem. Então a gente pretende dar cursos profissionalizantes. No início da ocupação, a gente teve uma cooperativa. Então ali a gente fazia artesanatos em geral, fazia silk em camisetas. A gente vendia esses itens nas feiras da região, e o dinheiro era dividido entre elas. Então isso a gente também quer trazer para a Casa da Mãe Solo. Eu tenho encontrado em redes sociais uma quantidade de trans em situações de estudo, ou de trabalhando com isso, ou dentro da ciência, dando aula, uma quantidade de possibilidades que era impensável. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás eu não pensava. Hoje eu vou nas universidades, às vezes, fazer palestras, dar aula, sempre tem duas, três, cinco, seis trans. E cada pessoa dessa, formada, que entra numa empresa, ela muda a vida, não apenas dela, mas da família toda, porque a família que tem receio, mas como é que vai ser? Ver a pessoa tendo oportunidade, os vizinhos, as pessoas que convivem dentro da empresa, todo mundo vai diminuindo o preconceito. Eu fico preocupada e eu preciso me preocupar, porque as pessoas estão se acomodando. Nós não podemos nos acomodar. E eu quero dizer, para nenhuma mulher se acomodar, hoje estamos no processo de regularização fundiária. A CEAB iniciou esse processo. A CDHU também aceitou arquivar definitivamente o processo de reintegração. E estamos hoje encaminhando, ou seja, uma luta de quase nove anos. Estamos finalmente conseguindo a nossa moradia, o papel de regularização. Pode demorar um pouco, porque é um processo lento, mas não temos mais o risco de despejo. Quando eu comecei a lidar com a questão da transgeneridade, uma das coisas que se colocava era essa. Mas o que a gente quer? Um mundo sem gênero? Eu não sei se a gente quer um mundo sem gênero. Talvez a gente queira um mundo com gêneros livres, em que a questão do gênero não seja um porto de divisão, não seja um motivo das pessoas se hostilizarem, ou se estranharem, ou acharem esquisito. Mas seja mais um dado na vida de todo mundo, né? Mas se todo mundo limpar em volta de si, não permitir a intolerância, tentar combater o preconceito, se todo mundo fizer a sua parte, aí a gente consegue mudar. Então, eu sou só uma pessoa. Eu preciso de todas as outras junto com a gente. É isso. E aí E aí E aí